Olá, bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Turismo, onde a gente comenta o que está acontecendo de novidades do Portal para Rotas e da indústria de turismo em geral. Nosso convidado hoje é o futuro CEO da CVC Corp, o Luiz Fernando Fogaça. Tudo bem, Fogaça? Tudo bem, obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. A primeira coisa que a gente quer saber foi anunciado em abril, que você vai ser o próximo CEO da CVC Corp, substituindo o Falco. Ficou quantos anos o Falco? Seis no total. Seis anos e desde lá você saiu da função de CFO e está nessa transição. O que aconteceu de abril para cá? Então, na realidade, como foi algo planejado com antecedência, já no início de abril entrou o novo CFO, que foi escolhido em conjunto pela empresa e pelo conselho. E aí eu fiz dois meses de curso, que é um curso generalista sobre todas as áreas, marketing, tecnologia, cliente, governança, que me deu uma visão mais global, gente, gestão, liderança de pessoas que obviamente é algo... Foram dois meses aonde? Então, dois meses em Boston, nos Estados Unidos e na volta, também conforme já previsto, tinha sido feito um ciclo de integração com todas as áreas da companhia, que é uma oportunidade única. Poucas empresas aí na indústria dão essa oportunidade para um executivo de ter a chance de se preparar com antecedência. Então, apesar de eu estar aqui há oito anos já na companhia, sempre foi aí na área administrativa e esse período aí já tem aí quase quatro meses que eu venho nesse processo de integração, me deu a chance de passar por várias áreas, a CVC mesmo, franquias, lojas, canal multimarca, Produtos, né? Produto nacional, Inter, área de tecnologia, online também, que obviamente tem aí uma importância para o futuro. Isso me permitiu conhecer o dia a dia, um pouco mais do detalhe aí das atividades de cada área, interagir com as pessoas aí, com os gestores, com a equipe aí que toca hoje muito bem a companhia e criar uma proximidade, né? Ter essa relação direta de que qualquer coisa aí que alguém quiser conversar, já tem meu WhatsApp, tem meu telefone, tem meu e-mail, tá aí totalmente aberto o canal. E até o final do ano você vai continuar por essa rodada em algumas áreas e também já fazendo planejamento para os próximos cinco anos, é isso? Isso mesmo, eu ainda passo aí pela área do aéreo e marítimo, que é uma área bem importante aí, tocada pelo Walter e pelo Mader, e depois completo aí nas unidades de negócio, passando pela Trend, Visual, Hexture e Experimento. E em paralelo a gente está fazendo aí a atualização do planejamento estratégico dos próximos cinco anos, que vai ser concluído em dezembro. Então, se assume em 2 de janeiro, já com a CVC, com a CVC Corp, com todas essas marcas, todas essas unidades de negócio e a grande novidade que foi há pouco tempo, o crescimento internacional. Como é que você vê esse momento da CVC Corp expandindo para a América Latina? Acho que muito bacana, é uma grande oportunidade, né? Eu tive o prazer de estar aqui em 2015, quando nós expandimos para outros segmentos no turismo no Brasil, indo para a consolidadora, intercâmbio, hotéis com a Trend, agora recentemente aí com a esfera Tour, que está bem encaminhado. E ir para fora do país também, para uma empresa genuinamente nacional, é uma honra, um grande prazer poder participar desse processo. E nós vamos estar fazendo isso, já temos lá o controle da VanTrip Biblios, já é nossa desde setembro, vamos concluir com a Ola o processo nos próximos 60, 90 dias e vemos aí com um grande otimismo essa oportunidade de trabalhar com turismo na América Latina. Qual o próximo país? Ah, vamos priorizar aí, mas temos aí, obviamente, Chile, Colômbia, México, Peru, ou seja, tem aí grandes países com grandes oportunidades, mas vamos primeiro priorizar e focar na Argentina, que é mais próximo, o volume de passageiros é bem representativo e já é nossa, né? E você citou também essa questão de 2015 para cá, teve essa variedade de segmentos, de nichos. Falta algum nicho que a CVC esteja de olho e como que foi a chegada dessa massa de B2B aí, chegar para trabalhar com a CVC, que tinha, a operadora especificamente, um foco bem grande no B2C? É uma chance de aprendizado, né? Então a empresa, ela vinha muito focada no lazer e no canal de loja exclusiva. Já em 2016, já começando a interagir com a equipe da Rex Tour e aprender com eles várias coisas que eram feitas e que funcionavam bem no canal B2B, nós começamos a incorporar na própria CVC Lazer, criamos uma diretoria específica para cuidar do canal agente multimarca no CVC Lazer e desde então a performance vem sendo muito boa aí, 2016, 2017, 2018. Então a gente vê com muito bons olhos você ter oportunidade de aprender nos diferentes segmentos, nos diferentes canais, produto também, né? Com a chegada da trend, da visual, da experimento no final de 2016, você traz novos conhecimentos para o time poder alavancar com todos os negócios que já fazem parte do grupo, né? Então as agências multimarcas têm crescido tanto quanto a venda nas lojas? Têm crescido, é uma performance muito boa, hoje representam aí cerca de metade da venda da companhia, né? Então é um canal muito relevante e que nós vamos continuar tendo foco e prestando aí o serviço da melhor qualidade. E que nichos que falta ocupar aí nesse mapa da CVC Cop? Luxo, por exemplo? É, luxo é algo que a gente procura já no Brasil há algum tempo, né? Já fizemos algumas tentativas que ainda não se concretizaram, mas acabamos tendo a oportunidade de iniciar no luxo na Argentina, né? Uma das empresas que nós compramos lá já trabalha com uma marca muito respeitada lá que é a Biblos e obviamente queremos iniciar no Brasil, temos certeza que na hora certa vamos também entrar nesse segmento bastante importante. Jóia, Fogás, então obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Esse foi o Bastidores do Turismo, voltamos na próxima semana com mais análises e notícias do Portal Panotas. Tchau. Tchau. Tchau.